Decompõe 25x² menos 30x mais 9. O primeiro coeficiente não é 1. Além disso, não parece que haja divisores comuns. 25 e 30 são divisíveis por 5, mas o 9 não é. Podemos decompor por agrupamento, mas se olharmos com mais atenção, veremos algo muito interessante. 25 é um quadrado perfeito. Por isso, 25x² também o é. É 5x². E 9 também é um quadrado perfeito. É 3². Ou mesmo menos 3². Isto também pode ser menos 5x². Então, é possível que isto seja um quadrado perfeito. Vamos ver o que acontece quando calculamos o quadrado de um binómio, principalmente se o coeficiente do termo em x não for 1. Imaginemos que temos ax mais b². Como é que isto fica? Se expandirmos para um trinómio. Isto é o mesmo que ax mais b vezes ax mais b, que é o mesmo que ax vezes ax. ax vezes ax é ax ao quadrado. Mais ax vezes b, que é abx. Mais b vezes ax, que é outro bax ou abx. Mais b vezes b. Ou seja, mais b². Isto é igual a a²x² mais... Estes dois termos são iguais. Mais 2abx mais b². Isto é o que acontece quando elevamos um binómio ao quadrado. Este padrão parece funcionar muito bem. Vou reescrever o exercício aqui embaixo. Temos 25x² menos 30x mais 9. Se isto é um quadrado perfeito, significa que a parte a² é o 25. E que o b²... Vou usar outra cor. O b² corresponde ao 9. Isto diz-nos que a pode ser mais ou menos 5. E que b pode ser mais ou menos 3. Vamos ver se isto se aplica ao termo do meio. Para que se aplique ao termo do meio... Anda à procura de uma boa cor. 2ab. Esta parte tem de ser igual a menos 30. Ou podemos ver ainda de outra forma. Vou escrever aqui. 2ab tem de ser igual a menos 30. Ou se dividirmos ambos os lados por 2, ab tem de ser igual a menos 15. Uma vez que o produto é negativo, sabemos que um dos termos tem de ser positivo e o outro negativo. Felizmente, o produto de 5 e 3 é 15. Por isso, se um for positivo e o outro negativo, obteremos menos 15. Portanto, parece que isto vai dar. Podemos dizer, por exemplo, que a é igual a mais 5 e b é igual a menos 3. Isto daria. Com esta combinação, ab seria menos 15. Ou então, a pode ser igual a menos 5 e b igual a mais 3. Qualquer uma destas expressões dá. Se decomposermos esta expressão, isto pode ser a é igual a... Comecemos por este. a é igual a 5 e b é igual a 3. Isto tanto pode ser 5x menos 3 ao quadrado. a é 5 e b é menos 3. Pode ser assim. Ou, podemos trocar os sinais dos dois termos, ou a pode ser menos 5 e b mais 3. Ou pode ser menos 5x mais 3 ao quadrado. Ambas são formas possíveis para decompor este trinómio. Mas como é que é possível que ambas as expressões dêem o mesmo resultado? Lembrem-se, neste termo, menos 5x mais 3, podemos pôr o menos 1 em evidência. Isto é o mesmo que menos 1 vezes 5x menos 3 tudo ao quadrado. E isto é o mesmo que menos 1 ao quadrado vezes 5x menos 3 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado é evidentemente igual a 1. E é por isso que estas duas expressões dão o mesmo resultado. Isto dá 5x menos 3 ao quadrado, que é o mesmo que isto. Qualquer uma destas expressões é um resultado possível.